O concorrente alimentício vermelho não é grazelha, então vamos para o teste. Hi guys, meu nome é do canal GearJudias e hoje vamos mostrar como a gente limpa a garagem de uma forma rápida, prática e muito silenciosa. Vamos apresentar este espirador vertical da Makita, modelo DCL180Z e este ciclone também da Makita, que serve para aumentar a capacidade de coleta de resíduos e aumentar a vida útil do filtro. Então bora para o vídeo! Aqui nós vamos fazer agora o unboxing do espirador. Como eu disse, modelo DCL180Z. O que significa este Z? Ele significa que não vem com a bateria ou o carregador, consequentemente o preço é mais barato. Então todo produto da Makita que tiver, esta letra significa que não vem com a bateria e o carregador. Então vamos lá! Aqui nós temos a ponta T tipo vassoura, aqui nós temos o aspirador, manual de instrução e também um catálogo com os produtos da Makita. O suporte de parede para você colocar o aspirador. Aqui nós temos o tubo prolongador. E aqui a ponta fina para trilhos e cantos. E qual bateria você deve usar? Bom, você deve usar a de 18 volts, mas pode ser de 3, 4, 5, 6 amperes. E como colocar? Aqui a parte com o botão você coloca para você. Pronto! E olha, o botão aqui que liga ele é pulsante. Ou seja, a partir do momento em que você soltar dele, ele para de funcionar. Então não é como se ele tem uma trava e que vai manter ele ligado. E como chegar até o filtro? Aqui, olha, tem esta parte em que você vai girar. E aí você tira. Essa parte aqui, olha, ela tem uma capacidade de 650 ml. Então ela consegue aguentar de sujeira e etc. 650 ml. Aqui nós temos o filtro. Aqui temos o pré-filtro e o filtro em si. E aqui, não sei se é possível ver, mas tem este último filtro de segurança, olha. Para evitar que entre sujeira no aparelho em si. E como você coloca de volta o filtro? Está vendo essas duas abinhas? Você coloca aqui do lado. Faz uma pressãozinha, mas nada muito forte. Gira até aqui. Vê se foi. E se você fizer esse testinho, não cair, porque você colocou certinho. E como colocar de volta? Está vendo essas duas marcações? Você coloca elas juntas e aí depois você vira e pronto. Agora nós vamos falar dessa parte em que você coloca a sua mão para aspirar e etc. Essa parte de segurar, ela é emborrachada. Então é bem fofinho e macio de segurar, não incomoda. E ela vai, ela se prolonga até aqui, olha, a borracha. Então vamos montar o nosso aspirador. Bom, você coloca essa parte, olha, aqui. E aí essa parte que é um pouco mais grossa, você coloca aqui, olha. Ah, mas eu vou limpar o lugar e ele não tem tanto espaço. O que eu faço? Bom, você retira o prolongador, né? E aí você vai limpar o seu carro, né? Aí você coloca aqui e... Este aspirador vertical veio substituir a vassoura aqui na garagem. É rápido de usar, porque sempre está pronto para o uso. Muito ergonômico, leve e bem silencioso. Principalmente para você que mora em apartamento. Então vamos para o unboxing do Ciclone. E lembrando, ele é vendido separadamente. Aqui vem o aparelho. E aqui nós temos o manual de instrução. Ele tem uma capacidade de 400ml. Inclusive aqui temos a marcação, olha. Então vamos supor, você estava lá, sujou, encheu até aqui. Você fala, o que eu faço? Bom, você vem aqui, tira. E aí você já joga no lixo. A vantagem é que você não tem que tocar na sujeira e etc. E aí depois é só colocar de volta. E onde colocar o Ciclone? Aqui nós temos então o aspirador. E aí você conecta aqui. E aí como é possível ver? Aqui tem essa parte em que você vai colocar o prolongador. E depois, aqui, olha. Prontinho. Por que usar o Ciclone? Usar o Ciclone serve para reduzir a quantidade de poeira que entra na cápsula do aspirador de pó. O que ajuda a prevenir o enfraquecimento da potência de sucção. E também facilita a limpeza durante e após o uso. E também melhora a durabilidade do filtro. Então, guys, agora nós vamos fazer um teste para mostrar para vocês o poder de sucção do nosso aspirador. Mas lembrando, não façam isso em casa, ok? Porque esse aspirador, ele não serve para líquidos, apenas para sólidos. Então, aqui nós fizemos esse sistema. Aqui desse lado, né, o cano que tiver, que tem ele maior aqui, né, ele vai vir com a água. E desse lado, o aspirador. Bom, nós furamos aqui também, né, a tampa do balde. E vamos colocá-lo aqui, ó. Pronto, terminamos de montar aqui o sistema. Aqui nós temos água com corrente alimentício vermelho. Não é grazelha. Então, vamos para o teste. Uau! Então, guys, só para mostrar para vocês, ó. Uau! Então, guys, agora vamos fazer um outro teste. Aqui nós temos pó de ferro na mesa. E é exatamente assim que a garagem fica normalmente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, guys, se vocês gostaram do produto e pretendem adquirir este aspirador, dê um like no vídeo. E quem sabe o pessoal da Maquita veja este vídeo e façam alguma ação comercial, vulgo promoção para nós. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal, dê uma chance para nós, porque nós fazemos vídeos com muito carinho e dedicação. Tchau!